O Onix é o carro mais vendido no Brasil e a Chevrolet apostou numa mudança significativa no seu modelo deixando ele muito mais esportivo e robusto. Mas será que ele vai continuar na liderança depois dessas mudanças? É isso que nós vamos descobrir agora. Ele veio para substituir o Prisma e o Cobalt nas suas versões LTZ mas tem seu estilo próprio e único. O novo Onix tem essa frente aqui bem robusta e esportiva já começando aqui para o detalhe dos faróis detalhe aqui do DRL que é a luz diurna em LED a sua assinatura aqui tem esse aplique cromado já com o símbolo da GM aqui bem ao centro vindo aqui para a lateral do carro é um carro com uma linha de cintura bem alta nesse carro que nós estamos testando aqui agora ele já vem com esse aplique no para-choque mini saia lateral, aerofólio na tampa traseira que você pode adquirir comprando ele zero por R$ 2.500 e já pintado na cor do carro maçanetas também já é pintado na cor do carro um detalhe que eu notei aqui que ele já tem esse sensor aqui que é para você abrir e fechar a porta apliques cromados tanto no friso lateral quanto aqui também no acabamento do vidro vindo aqui para a parte de trás me impressionou bastante o design do carro e olha essa lanterna traseira que bonita que ela é ela vem aqui na lateral invadindo aqui também a tampa do porta-malas dando um ar muito bonito na sua iluminação noturna e aproveitar aqui já falar desse porta-malas ele teve seu porta-malas um pouco reduzido para 468 litros tem um tamanho bom para você fazer suas viagens ponto negativo na minha opinião a GM falhou poderia ter colocado aqui aquele linha de amortecedor já que essa aste aqui pode danificar suas bagagens obrigado para você que está acompanhando esse vídeo se você já gostou até aqui já deixa um like se você é novo no canal clique aqui no botãozinho se inscrever isso é muito importante para nós e ativa o sininho lateral para sempre receber notificações de vídeos que eu ponho semanalmente para você bom falar aqui um pouco da parte interna do Anx Plus já me impressionou bastante começando aqui por esse volante que tem esse detalhe em couro é um detalhe de desenho esportivo já tem aqui os controles para o rádio, piloto automático além do piloto automático ele tem também o limitador de velocidade que realmente corta o giro do carro você consegue desativar ele ou pelo botão ou dando dois pisões ali mais fortes no pedal do acelerador vou falar aqui da conectividade que é um dos pontos fortes da GM aqui no Onix ele tem essa tela do MyLink de 7 polegadas que já vem aqui com conectividade para Bluetooth Apple CarPlay, Android Auto e um outro serviço também oferecido pela Chevrolet Wi-Fi você pode conectar até 7 celulares e o já conhecido Concierge OnStar eu pesquisei ali sobre o Wi-Fi você consegue ter um mês grátis pela GM quando você compra o carro zero e se você quiser continuar com esse serviço ele vai ali de R$24 até R$89 mensais um pouco caro já que as operadoras oferecem planos de Wi-Fi bem mais em conta no celular vou falar desse painel aqui a versão que nós estamos testando é a Premiere 2 que ele vem com esse detalhe em marrom a Premiere 3 ele muda para o detalhe cinza e aqui nos itens de conveniência você tem aqui a abertura do porta-malas pisca-alerta, controle de tração que você pode desativar e o Easy Park que é o estacionamento do carro de forma autônoma já é conhecido aí no Cruze, na Tracker muito legal vindo aqui para o ar-condicionado ar-condicionado automático digital e olha que bacana a GM disponibilizou aqui carregamento por indução então você coloca o seu celular aqui e carrega ele sem fio entrada USB, tomada 12 volts e o câmbio aqui, a alavanca de câmbio seis marchas para você aqui fazer as trocas falar aqui da chave do carro é uma chave presencial já que você tem aqui o Start Stop você pode ligar o carro e desligar através do botão e aproveitar também e falar desse painel aqui que ele é uma junção aqui de digital e analógico com todos os comandos ali do computador de bordo indicação de economia mostrador de combustível pressão individual de cada pneu olha que bacana mostrador aqui da vida útil do óleo porcentagem ali para você fazer as trocas temperatura do motor um mostrador display bem completo muito bacana aqui para você saber todas as informações do seu carro nível de acabamento e os detalhes em cores aqui agrada muito aos olhos esse banco aqui é em couro sintético ficou muito bonito esse detalhe aqui tem pessoas que não gostam mas ele já vem aqui com encosto de cabeça unido com o banco que ele reveste aqui dá toda uma segurança ponto negativo na minha opinião tem muito plástico duro nas laterais aqui em cima do painel num carro como esse aqui a GM poderia ter valorizado colocado um painel Soft Touch é um carro com proposta para 5 pessoas eu sempre costumo dizer isso aqui eu tenho 1,94m de altura então eu sou meio sem referência na parte de espaço interno mas eu gostei bastante aqui tem espaço para o joelho é uma área bem confortável a altura de teto é boa ele tem aqui já 3 apoios de cabeça para os ocupantes aqui atrás então ponto positivo cinto traseiro também em 3 pontos mas uma falha num carro de um porte como esse aqui poderia ter uma saída de ar-condicionado e aquele ressalto aqui do túnel central realmente atrapalha quem vai aqui no meio tem aqui uma cortesia que são duas saídas de USB para você fazer o carregamento do seu aparelho eletrônico no quesito segurança o Onix vai muito bem já que ele detém pontuação 5 estrela tanto para adulto quanto para crianças e alguns pontos como 6 airbags Isofix que é o padrão internacional para fixar a cadeirinha controle de tração e estabilidade auxiliar de partida e rampa e para fechar com sensor de ponto cego Fala aqui do motor do carro é um motor 1.0 de 3 cilindros turbo flex de 116 cavalos tanto no álcool quanto na gasolina duas características interessantes que eu gostei aqui na parte do motor do carro é que a sua correia dentada ela é banhada a óleo então você vai fazer a conferência somente a partir dos 260 mil quilômetros isso é muito bacana segundo ponto importante aqui esse coxinho aqui que segura o motor todos os motor 3 cilindros tem aquela fama de ficar trepidando bastante passar isso aí para o bitáculo do carro então ele diminuiu bastante ali a questão da trepidação ficou muito bacana Fala aqui um pouco da sensação de dirigir um carro que é bem dinâmico apesar de ter um motor 1.0 turbo mas ele desenvolve a todo momento fica sempre aquele folho de arrancada e retomada você consegue sentir muito bem o turbo trabalhando Falar de consumo de combustível nosso circuito de teste que é um misto cidade-estrada ele desenvolveu no álcool em torno de 8,5 até 10,9 e na gasolina ele faz de 12 até 15 quilômetros de gasolina muito econômico pelo carro que se trata com certeza ele tem bastante itens que agrada além de toda a sua esportividade e robustez chama muita atenção para onde passa depois de eu ter testado tudo que ele pode nos entregar eu tenho certeza que o ônix vai manter a sua fama e a liderança de mercado a gente vai ficando por aqui esse foi mais um vídeo especialista se você ficou até aqui obrigado até o próximo vídeo Deus abençoe e agora curta um pouquinho do vídeo aí da nossa equipe de edição e aí Tchau. Tchau.